Para esse consultor de tecnologia da informação, o alerta mundial quanto a necessidade de troca urgente de senhas por usuários gerais de internet diz respeito tão somente para quem possuía contas que anteriormente eram do Hotmail e migraram automaticamente para o Outlook Express. E que os cuidados ao usar a rede mundial de computadores são e devem ser iguais ao de uma pessoa que opera um cartão de crédito com senha. O cuidado que você tem que ter é o cuidado que você leva na sua vida normal. A proteção de não abrir e-mails que não são conhecidos, você não passar informações para qualquer site. Um detalhe, o banco não te pede informações. O banco não te pede para... qualquer banco não pede informações para você fazer um cadastro por e-mail. Receita Federal também não te pede que se faça um recadastramento por e-mail. Porque ele sabe do problema que acontece com relação a isso e quem está respondendo esses e-mails está correndo um risco. De ser clonado essas informações. Nas ruas, a população entrevistada por nossa equipe de reportagem quanto aos cuidados no uso de internet mostrou bom senso e alerta na utilização desse tipo de ferramenta tecnológica. E tem muitos avisos na internet avisando sobre o conto do WhatsApp, e-mails, o Skype agora que está sendo invadido, né? E os demais aí. É o melhor recurso. Antivírus, e quando não dá antivírus, é um antispyware. Eu procuro acessar sites conhecidos, que tenham aquela marcazinha verde do cadeado de segurança. Quando tem assim, aí a gente acessa. A gente tem que estar vigilante, né? Você não pode realmente bobear com relação a cênias na internet, não. A gente tem que estar vigilante.